Nação Ministério Público Federal destacou que a Constituição Federal reserva à União o direito de autorizar e fiscalizar o uso de armas, bem como de legislar sobre o tema no direito penal. Por isso, a lei criada no Espírito Santo, que dava direito ao porte de armas para agentes socioeducativos, era considerada inconstitucional. Ao analisar o caso, o Supremo Tribunal Federal concordou com o posicionamento do MPF e declarou a medida inconstitucional.